A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este é o mais moderno centro de controle operacional do país, que trabalha com a mais alta tecnologia a serviço da segurança do usuário. Você vai conhecer agora como as coisas funcionam aqui dentro do CCO da Nova Dutra. Atrás desse vidro ficam as pessoas que atendem ao 0800. Quando chega uma chamada aqui, por exemplo, um pedido de ajuda de um usuário, os atendentes encaminham para um sistema de computadores alertando um desses operadores que ficam nessa bancada. Dependendo do lugar onde aconteceu a ocorrência, eles podem posicionar uma câmera para que eles já possam daqui mesmo acompanhar o que está acontecendo. Esses outros operadores que ficam nessa outra bancada, nessa hora já tem uma noção precisa da gravidade do problema e acionam o SOS usuário. Para isso poder acontecer com máxima segurança e num curtíssimo espaço de tempo, é necessário gente treinada e equipamento muito sofisticado, que inclui um sistema eletrônico de comunicação, câmeras, uma imensa malha de fibra ótica enterrada ao lado da rodovia para transmitir as imagens para o CCO, painéis de mensagens variáveis, rádios transmissores nas viaturas e mais uma série de itens que estão aqui para garantir o máximo de segurança para quem trafega pela Dutra. Diante dessas câmeras, a cada momento é como se passasse o equivalente à população de uma cidade inteira. Se levarmos em conta que pela Dutra passam cerca de 365 milhões de pessoas por ano, dá para imaginar que acontece de tudo por aqui. E o que não falta é história para contar. Foi uma ocorrência de uma criança que veio a nascer na rodovia. A gente estava num turno, um tanto conturbado na noite. A criança com a mãe estava a caminho do hospital, ainda em trabalho de parto, juntamente com o pai, quando o pai achou que não daria tempo de chegar ao hospital e veio parar em frente à nossa base operacional. A caminho do hospital, há dois minutos do hospital praticamente, ainda nas margens da rodovia, a mãe entrou em franco trabalho de parto, optei por parar a viatura e fazer o parto nas margens da rodovia. Então, o sistema de rádio captou o choro da criança. Uma coisa muito interessante, foi uma coisa que trouxe um nó na garganta, se assim pode se dizer, e ficou silenciado. Nem o pessoal do rádio conseguiu responder, o Rodolfo também não falou nada, a equipe médica, todo mundo silenciou. Ficou só o choro da criança, que foi bastante marcante. Em qualquer rodovia do mundo, ocorrências desse tipo sempre podem acontecer. Para que a maior parte delas tenha um final feliz, como dessa história que acabamos de ouvir, existem ao longo da Dutra 11 bases operacionais, como essa que estamos agora. Ao todo, são 11 médicos atendendo simultaneamente 24 horas por dia, uma enorme equipe de resgatistas, enfermeiros, operadores de guincho, inspetores de tráfego, enfim, gente treinada e pronta para atender no que for necessário. De um veículo que ficou sem combustível, a um acidente envolvendo feridos graves. São mais ou menos 60 ocorrências de socorro médico e resgate por dia, e 170 guinchamentos diários. E o que é mais incrível, o atendimento a um acidente se dá em média em menos de 15 minutos. O atendimento tem que ser rápido, ágil e eficiente, que tem vidas dependendo desse nosso trabalho ser bem feito. O SOS Usuário oferece aos motoristas e passageiros da Dutra uma frota de operação com aproximadamente 100 viaturas. Entre elas, 13 furgões de inspeção de tráfego, 18 guinchos leves e 8 guinchos pesados, 13 viaturas de intervenção rápida, além de 13 ambulâncias resgate. Elas estão preparadas para operações de salvamento de toda a espécie, mesmo nas condições mais extremas, como um carro que caia numa ribanceira, ou até operação em área de contaminação tóxica ou química. Esse é o mais importante corredor de carga do país. Boa parte da produção nacional passa por aqui. É incalculável o peso que a Dutra recebe todo dia. Por isso, a manutenção aqui não é e nem pode ser superficial. Aqui existe um programa permanente de manutenção e recuperação de pontes, viadutos, passarelas e da própria pista de rolagem. A Nova Dutra é pioneira na implantação deste laboratório de pavimentação, onde uma equipe de 10 pessoas realiza pesquisas permanentes de misturas asfálticas, buscando qualidade e longevidade ao pavimento. É claro que tudo isso que vemos aqui não caiu do céu. É resultado de 10 anos de investimentos maciços da Nova Dutra. Os números são impressionantes e falam por si só. Nesses 10 anos, desde que a Nova Dutra passou a administrar a rodovia, foram recapiados 7,5 milhões de metros quadrados de pavimento, foram construídos 34 quilômetros de marginais, 26 novas passarelas, 315 quilômetros de muros de concreto, 12 novos trevos e acessos, 114 quilômetros de telas antiofuscantes, 1,8 milhão de metros quadrados de sinalização horizontal, 44,1 mil metros quadrados de sinalização vertical, 23 novas pontes e viadutos, 39 pontes e 11 viadutos recuperados e 235 pontos de contenção de encostas. A Nova Dutra faz parte do sistema CCR, a maior empresa de concessões de rodovias do Brasil e das Américas e a sétima maior do mundo. A CCR administra 6 concessionárias que operam na região sul e sudeste do país. Todas as rodovias do sistema CCR têm os mesmos cuidados e investimentos na segurança e no conforto dos usuários e a mesma preocupação com as comunidades por onde passa. Uma das características da CCR que é plenamente incorporada pela Nova Dutra é não olhar só para a rodovia em si, mas também perceber o que acontece nas suas margens. A Nova Dutra patrocina vários eventos culturais como o Cine Tela Brasil, o único cinema itinerante do país. Uma sala de cinema de alta qualidade, um projeto que já alcançou quase 140 mil espectadores e a maioria assistiu cinema pela primeira vez. Outros projetos patrocinados pela Nova Dutra são Nas Asas do Cinema, que acontece dentro de São José dos Campos e exibe curtas nacionais, e o Festival Vale do Café, que cria um novo polo turístico cultural no interior do estado do Rio de Janeiro. A Nova Dutra patrocina ainda o Festivale, Festival de Teatro do Vale do Paraíba, que atinge mais de 15 mil espectadores. Dentre as ações sociais, duas se destacam. Estrada para a cidadania, educação de trânsito para 50 mil crianças de escolas em cidades que margeiam a rodovia, e o Estrada para a Saúde, que cuida da saúde dos caminhoneiros, dando inclusive dicas de educação sexual a mais de 4 mil motoristas por ano. Essa gigantesca rodovia teve seu começo no início do século XX. Foi evoluindo aos poucos. Ganhou um choque de modernidade quando passou a ser administrada pela Nova Dutra. E ainda tem muito chão pela frente. Ainda vai ser palco de muitas histórias e muitas conquistas. O meu objetivo é salvar vidas. E a Nova Dutra me proporciona todas essas condições para que possamos atingir esses objetivos. Im Ingredientes A Nova Dutra A Nova Dutra A Nova Dutra Legenda Adriana Zanotto